O que que eu recebi aqui? Recebi denúncia, todo dia eu recebo uma denúncia diferente, querem me ver cair, velho, mas eu já tô no chão, seus bocó, os caras querem me derrubar, velho, ó o Mob João, eu vou tirar o Mob João da minha lista, vou tirar o Mob João da minha lista, todo mundo que me pelar a partir de agora e eu tiver adicionado na lista, eu vou tirar, mano. Caraca, uma atelação do cabrunco, irmão, ó o tanto de Bruno lá no outro time, ó o Bolsonaro, nossa, eu botaram o Bolsonaro, ele tava comigo agora, filho, vou macetar ele, chat. Mano, esse cara tá com o gerador, velho, vai time, boa, mano, amassou, não tô tentando finalizar o cara do meu time não, né. Caralho, mas é muito ruim, rapaziada. Boa, trevoso. Barbaridade. Desmuta? Vou desmutar não, mano. O cara fica telando, velho, desse jeito fica sem graça, mano. Tô jogando com aleatório, se fosse assim eu ficava squad com os caras, tá ligado? Tô jogando com aleatório pra conhecer gente nova, fazer uma resenha, rapaziada fica me telando da minha lista, mano. Pô, mané. Esse jogo também não tem ninguém pra jogar. Só me coloca com a mesma pessoa. Já joguei com trevoso hoje 20 vezes. Ah, meus ovos, mano. Meus ovos, mano. Ô, boa noite, Bruno, me matou, irmão. Ô, João, deixa de ser idiota, mano. Tô tiltado, hein, cara. Ó o bárbaro. Barbaridade. Mano, essa roupinha é bonita nos olhos de quem tá telando, né? Só que na perspectiva do boneco em primeira pessoa não é isso tudo. Em primeira pessoa não, em terceira. Pra quem tá jogando. Caraca, tô sem moneys. Vou pegar desert. Opa, valeu, irmão. Tamo junto, hein. Só agradece, meu rei. Capinha, capinha pro pai. Tem não, né? Tem não, né? Tem não, né? Tem não, né? Tem não. Para de passar na frente, mano Caralho, doido Mano, o cara não deixa eu matar os outros Ele fica passando na frente Ué, é pizza, mano Ai Ué Caralho Morremos Será que foi triste para a nossa carreira Valeu, galerinha Já que tá chegando na live agora, deixa o likezão Vamos bater 34k 24k, quer dizer 24, lá ele Galera Eu não queria deixar vocês desapontados Mas eu nunca mais vou usar o Nokia na minha vida, tá? Nunca mais O Nokia foi só pelo entretenimento de ontem E um pouquinho hoje Eu não uso mais bugs Foi só para apresentação A questão é que o meu chat se empolgou E quer que eu use toda hora, velho Cadê todo mundo, irmão Apareça agora ou o cara se para sempre Mano, é esconde-esconde Oxi Ai, peguei Valeu, barbarão Chega aí Vai, barbarão Levante-se, guerreiro O cara tava bem de loot, ó Vai, vai, deixa o gelo, Mumbai Mano, cadê todo mundo? Casa L, acabei de ouvir Eu tô de USP Boa Nice, time Barbarão tá só na farpada, filho Só na farpada é violenta, né? Sem Nokia, sem like Ah, cês tá brincando, né, mano? Mas agora não tem mais como fazer o Nokia, rapaziada Eu faço na próxima Eu vou jogar mais uma e eu faço o Nokia Os cara tá me ameaçando, brother Os cara tá me ameaçando, mano Eu achei que a gente era uma comunidade unida, velho Eu achei que vocês estavam aqui Porque vocês gostavam de mim Me admiravam Tá ligado? Me achavam legal Mas eu só percebi que vocês estão me usando, mano Em prol dos seus próprios Das suas próprias vontades Eu tô muito chateado, velho Os caras meteram um sem Nokia sem like, velho Parabéns, idiota Mandou o emote perdendo de 3 a 1 e agora vai tomar de novo Você vai tomar de volta, cara Tranca aí, Bárbaro Tranca aí, Bárbaro Clica no pai, Bárbaro Clica no pai aqui, Bárbaro Que eu tenho muito o que falar com essa garota Eu tenho muito o que conversar com ela Ele não vai me atirar por baixo aqui, não, né? Eu vou jogar mais um CS só pra fazer o Nokia de vocês, mano Eu também quero pegar 60 estrelas, chat Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau